Jingle Bell, Jingle Bell, cá estou eu a cumprir a minha tradição de Natal, todos os anos, uma banhoca pelo Natal, tem que ser, é tradição, não é verdade? Jingle Bell, Jingle Bell, já não há papel, é para a TAP, novo banco, parece um carocele, uns atrás dos outros, todos a mamar, até que um dia a malta se vá revoltar. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, ai, 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 o bom Natal a todos, e até hoje o ano que vem, é o que eu desejo, ah, é pá, isto, sabe bem, vou pensar em tomar luta mais a Páscoa. A Breberia LB deseja um bom Natal e um próspero ano novo aos amigos e aos clientes. A Breberia LB deseja um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal. Olá, sou o Rio Pérez da Flowbike Shopping Sintra e desejo aos nossos clientes umas boas festas. A Outra Roupa deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero ano novo 2022. Visite-nos na Avenida Central e enfrente à Igreja Peruquial São João das Lampas. Um forte abraço.